Música Fala ai galera aqui é o Henrique Bem vindos a mais um vídeo aqui do Zofiabalur Essa aqui é a nossa DLC Teach of Nardles Tem que tomar cuidado pra não falar uma palavra Um pouquinho diferente em inglês Que é parecida com essa que a gente vai estar falando pornografia E não pode falar pornografia Que aquilo ali mano? Ei macho que essa porra morreu cara Olha aqueles bichinho voador Eles morreu nessa super armadilha aqui Super difícil de se esquivar né Acho que essa aqui é a armadilha mais ridícula que tem no game Sem zoeira Ai eu vou e morro Lanula crescentes 50, tudo bem É que aquele negócio mesmo sendo forte desse jeito Tem que investir Vocês podem ver um martelo ai Esse martelo o dano dele é baixo Porque eu investi mais na espada Tentar atrair a atenção de um só Vem pra cá puto Que isso Ah tinha uma armadilha ali velho Eu já falei Nossa o que que isso é magia cucu que o rato faz agora ali Tentar atrair um de cada vez porque Ah ainda me acertou cara Que isso veneno? Oh você está ficando bom hein Ah mano você não me acertou Essa foi mentira Você não me acertou cara Vocês viram ai O cara não tinha me acertado Na hora que ele estava no alto Ai ele simplesmente virou pra cima de mim Isso é mentira Ah mas tem uns negócios que deixam a gente puto É isso ai mano Tô falando que vai ter gigante nessa porra aqui Isso não me veja Não me veja Não me veja Isso Não ele vai virar pra cá Eu vou testar o negócio Ih filha da... Pelo menos não vai me atacar de novo não Rato venenoso é novidade pra mim Vai ter galera que vai falar Oh mano rato venenoso existe hein mano Ué eu acho que não adianta fazer isso aqui Não é show reagente Lógico não investir meu Ficar clicando nisso daí Então pra quem não nem investe no Nessa habilidade Os perks corredos aqui Poção pra mano eu quase não uso Acho que nem compensa você tentar Não é pra cá não Tentar fazer isso daí porque Você nem consegue Nossa aquela armadilha ali é muito ridículo Você não consegue Então nem tenta Deixa os itens ai Depois você Olha só mano Tá cheio de armadilha aqui Isso daqui deve ser armadilha também Olha lá Ninguém viu cara Ninguém viu Super escondida essa armadilha ai Tem que dar um troféu pra quem faz essa porra Dispel Easy Habilidade de spell zero Nem precisa Ixi Consegui Mas pensei que não ia conseguir Pra cá Dispelede Dispelede Inglês maravilhoso Tem armadilha aqui também Ah tem uma armadilha ali velho Na boca do bagulho Deixa eu ver se eu consigo descer E esquivar Isso Pra você ver né Pra pegar um shard É foda né mano Então galera Não esquece ai de avaliar o vídeo E falar pra mim se vocês querem Eu vou mostrar as duas DLCs Além da história principal Ai mano já abri a porta Pode abrir Ah não vou tentar fazer o harvest ali não Além da história principal Vou mostrar todas as side quests E as DLCs Só que eu quero saber qual a ordem que vocês querem Se vocês querem que eu mostre mais dessa daqui Se eu continuo na Legend of Dead Cal Entendeu É só pra ver a ordem mesmo Que vocês querem que eu faça Lembrando Eu vou cobrir todas Não vou deixar aquela lá E nunca mais eu vou mexer Vou mexer nas duas Ih tem ET no game Tem ET Sabia Examinar os artefatos Ela vai chegar e vai roubar Como sempre Quer ver ó Se liga Olha lá É só ela chegar Ela pega pra ela Não quer saber não Então Depois de séculos Você veio a passagem O Cypher chegou a minhas mãos Tá vamos ver do que se trata assim Quem é você? Uma estátua falante Quem é você? Quem observou E quem esperou Por décadas e sécados E erros ou não sei o que é E esse dia Tá 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 O que que tem? O que você precisa que eu faça? Engraçado né O que que eu preciso? Eu tenho mais uma coisa pra fazer Tá É engraçado que a gente sempre Tem que fazer alguma coisa pra alguém A gente nunca faz a coisa porque quer É sempre a gente tem que fazer Ah até que ela falou aqui ó Esqueça eu não sou sua escrava É isso aí fia Tá aprendendo Mas aí eu acho que isso aqui Tem que clicar aqui Realmente porque senão Não dá procedência na DLC O que que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer fia? Ela vai abrir a passagem Para o Teach of Naros Ah finalmente Bom Aí a gente já tem um Twist of Fate De presente De graça né Quem pensa é de graça Põe um caro pra caralho na DLC É mais 10% de dano Enquanto estiver no modo recording Beleza Olha a estátua velha Vou comprar uma estátua dessa Para botar na entrada de casa Já pensou? Sair da passagem do sul Olha o gráfico disso daqui Vamos avançar Tem algum item É Beleza É isso Abre a porta da esperança Vamos embora Acabou já? Teach of Naros É agora não vai ter volta mesmo Ainda bem que está salvo Galera não esquece de comentar Porque eu vejo que tem 300 visualizações Level up 3000 de XP Teach of Naros É Eu vejo que tem bastante visualização Galera não esquece aí De avaliar o vídeo Clicar em gostei E se inscrever no canal Eu curto pra caralho Ver os comentários do pessoal Ver que o pessoal está gostando Olha o gráfico velho Nossa mano Quem foi a engenheira daquilo ali Foi o Niemeyer Só pode Que lag foi esse? Tem alguma coisa para cá? Para cá que eu tenho que ir? Onde que é essa porra? É lá embaixo mesmo É vamos pular Tem um bicho dormindo ali Esse é Candras Camp Se o lag não atrapalhar Beleza Continuo gravando Nossa Mataram um puto com isso aí E o cara a gente deixou lá na caverna É o cara deve ser o mais foda É uma menina mano Olha o tamanho da bicha Caralho mano Eles são de pedra velho Ela está falando que o território Continua dos Colossai Será que vai ter Colosso aqui mano? É mano Sai do meu caminho Caralho Já dá para enfrentar Logo de testa aqui Primeiro eu vou perguntar O que é você? Olha Quando você conhecer uma pessoa Você pergunta o que é você Você nem pergunta o que é você Ela está falando assim Se você chega nessas terras aqui Nem sabem ao menos Nós sabemos quem é o dono Eu sou Meu Pipo é Meu Pipo Meu povo é os Colossais É o que a gente está vendo Ah mano eu não queria causar problema Tudo causa problema nessas terras Eu não conheço você Por que eu deveria acreditar nessa palavra? É mas você não deveria acreditar não Mas olha o dedo do capeta nas costas dela Uma estranha entidade me convidou Sobre as cavernas E alguma estátua me dragou Seria me sugou para cá Nossa eu já ataquei sem querer Caralho mano É são inimigos essa porra aí Quem eu ataco Ah ataca os gordos Poxa que preconceito com o gordo Sai daí Sai daí Sai daí Ah tirou pouquinho É mano Vocês acham que Eu sou moleza Igual esses gigantes Lembrando Eu estou pensando em Trocar o Fraps Pensando em trocar Para um outro programa Ele grava bem até Mas quando ele transita De um arquivo de 4GB e meio Para outro Ou seja Quando ele Pegou Quando ele vai de um para outro Ele dá esses lags do chato Olha mano Lag muito chato Barrigada velho Eu doei Ainda mais os lags Que está tendo nesse vídeo aqui Pelo amor de Deus Mas no próximo Já vai ter resolvido isso daí Vocês viram Pelas costas já era Caralho Olha o tamanho desses caras Morre mano Acabou Tem mais um ainda Tem mais um puto aqui Bom deixa eles atacar Eu pego o cara de costas Aqui ó Pegada martelada Mas nem compensa Não investir no martelo 89 Agora se liga 48 73 60 110 Tá vendo Mesma minha esclada Sendo a metade do dano Mais ou menos Mesmo sendo a metade do dano Continua sendo mais forte Do que usar o martelo Porque eu não investi Isso é pra você ver Nossa levantou o cara Tem que conversar com a menina Bom Isso foi Tipo Tá elogiando ele né Não tenho força não Você não me conhece Sinto primos A recluse 95% de speech Galera eu tô com speech mais ou menos no nível 6 Você tem que ficar ligeiro nessa parte Uma passagem escondida na alta torre Never listening to him Como assim Tá peraí Primos é o Tá Primos é um cara Que me parece O oficial mais alto Digamos assim Dos colossai E parece que os deuses Não querem ouvir ele Alguma coisa desse jeito Se eu ajudar Posso conhecer o primos Tipo Eu acho que eu tenho que fazer tudo O que é um cypher E me fale sobre Idila Aidala Sei lá o nome dela Aqui Como eu paro o Jotto É Mata ele Como você para alguém nesse jogo aqui Você mata Então peraí Tá ficando muito bagunçado isso aqui Galera vai rolar um corte rápido aqui Eu já volto Voltando aqui A gente tem que ir Aqui para cima Para encontrar com o Remis Só para recapitular então Quest e rituais de passagem A gente tem que falar com o Remis Vocês já estão vendo A gente tinha que encontrar A gente estava procurando primos Lutar na emboscada Seria mais ou menos isso Falar com o Secandra Que foi o que a gente fez Agora conversar com esse Remis Secandra nos disse que primos Que é quem a gente está procurando É o líder do povo dela E para me encontrar primos Primeiro eu tenho que lidar com O Jotto um violento Ele está falando o nome do cara ali A gente tem que matar o cara Simples E eu preciso encontrar Com o Sentinela Dessa Secandra Que chama Remis E aprender o que a gente pode Sobre esse Warlord Aprender alguma coisa Deve ser alguma arma Para poder matar o putão Já estou sabendo Espera aí que tem algum Bagulho vermelho aqui O que que é? Ah tem um puto Sozinho eles não são valente Você tem que se matar logo Porque já já cola o monte Cadê? É ninguém te viu idiota Esses bichos eles sei lá Eles acham que É o que eu falo Da inteligência artificial Nossa mano Eu apertei para esquivar Tipo você já esquiva Pensando aonde ele vai atacar O final Tipo do ataque O que foi isso? Cadê o cara? Vocês viram isso? Nossa 42 esse escudo Tanto faz Depois eu faço salvejo em tudo Olha o gráfico disso daqui E ó E dá para ver Que dá para a gente ir lá embaixo Porque tem um item ali Para a gente pegar Tá vendo? Então beleza Bom a gente tem que ir lá Para o outro lado Tem um baú ali Quem vai negar um baú? Quem não vai querer ver? Ó a luva do capitão E o martelo do campeão 46 Vou pegar essa porra não 22 Ah ela faz parte de um 7 Isso aqui me interessa Quem não sabe Ih peguei tudo Depois tanto faz Quem não sabe 7 conforme Se você usar as 4 peças depois Aí me viu de longe Se você usar o 7 inteiro Você tem Você ganha um bônus adicional Por exemplo No meu aqui É bônus de critical Ó Aqui já era rapaz As costas Nossa o outro ali da direita Quem viu viu O cara tava atirando lá da puta Que pariu Vai pensar o que esse cara tá achando É ninguém tá vendo Você atacar essa porra aí Sem zoeira Se é no Skyrim Você já ia ter trabalho Porque você tá jogando em primeira pessoa É ataca 2 de uma vez Nossa velho O cara ali se recuperou rápido Já era Pera aí mano Você quer me atacar Então ataca agora Você gosta de atacar os outros Ataca pela frente Nossa Essa martelada ainda deu critical ainda O cara morreu 3 linhas seguida Aqui Ah nem sei pra que que eu faço isso Cara Sem zoeira É Eu tô pensando seriamente Já fazer Rever o futuro da minazinha aqui E empregar os pontos De maneira diferente Tô pensando em pregar alguns pontos Em No martelo mesmo Porque O martelo de Quase 100 de força Tá atirando menos que a espadinha Que eu uso aqui Só por causa dos pontos Que eu empreguei É foda né E eu tenho uma magia nova Também aqui ó Deixa sair a mensagem Vai Sai a mensagem daí Ali ó Com o B Cês tão vendo ali Uma armadilha de gelo Conversar com o puta aqui O Ares Des Que que é isso É o Chris do Resident Evil Quem jogou Resident Evil Vai saber O Ares Des Ah Ah mano O cara tá Vai falar Bade me não hein mano Bom Aqui é Secandra Que é o Carranque É Carranque Carranque É o nome do cara Morto É O que você pode me contar Eu posso fazer isso Da minha forma Digamos assim Ele é realmente forte Tá tá Entendi O cara vai falar Com a gente forte Primal Magic Bom Ele deu pra gente Esse Esse arco aí Que Ele Infringe algum dano De uma tal De Primal Magic Do qual ele seria Suscetível Então peraí Vamos equipar no segundo Aqui Porque eu não uso Muito martelo mesmo Por que que ele não me deu Uma espada né Velho Com essa Com essa magia Aqui ó Ela é mais troca Mas vai ver O cara Ele é Como ele é Suscetível a isso Nossa Ela parece uma Bêbada Andando pro lado Olha Essa Bêbada Que vai tombando Ah Tinha um negócio Pra mim pegar o Detectar Ali em cima Vocês estão vendo No mapa Tinha um negócio Pra pegar Mas nem peguei Deixa eu ver Quantos inimigos são Bom São dois lobos E dois gordão Aqui Não tenho nada Contra gorda Toma cuidado Com o que a gente Fala no youtube Aqui Sai daí Caraca Esquiva Sai dali Mano Mano de idiota Eu ouvi o barulho Do lobo E continuei parado Ali Como é que eu vou Matar esses caras Tudo aqui Ó esquiva Nossa senhora Caga muito Pera aí Já era Ah mano O cara não atacou Ainda me acertou Esse aqui tem que ganhar Um troféu A outra foi pra lá Beleza Vai Cala a boca Olé Ó mano Esquivei de você Você tá apelando Aquele ali Já era Tem que tomar cuidado Com o gordo Pensa que eu não tô te vendo Não gordo Até tua sombra É de gordo Vai fazer o que A lógica A sombra do cara É de gordo A sombra é idêdica Vem e se pega A barriga Caraca mano A barriga é foda Esses caras Aguentam um dano Do caramba Que defesa alta Bom Vou testar Meu brinquedo Novo Aqui Pera aí Dá pra usar? Dá Sai daí Ainda é resistente Essa porra Ainda Que beleza Usar uma poção Pra regenerar Meu HP Nossa Tô indo Em outro bagulho Que tem nada a ver Inventário Consumíveis Cadê Vai recuperar Mas não adianta nada Se eu ficar tomando Ataque de besta Aqui Caraca velho Se pega essa porra Eu nem tentei Usar o arco Pra ver Se eles também São sensíveis Caralho É que o cara Também já tava Com HP no osso Já Tô esquivando Faz tempo Deixa eu ver Uma coisa aqui Primal Magic Esquiva Olha ali Quase que me acertou 52 Deixa eu ver 69 59 Deixa eu ver Uma espada agora É Compensa mais Usar a espada Acabou Meu Os caras com a resistência Dessa E deu só 100 de XP Ah Vai se fuder Sem zoeira É onde? Pra cá? O que que eu tenho aqui? Só 100 de XP XP velho A gente já enfrentou O cara muito mais fácil Que dá 200 300 Aquele gigante mesmo Lá sem ser da DLC Ele dá bem mais XP Do que esses caras aí Ah Vou pegar esse cara No botico aqui Pera aí mano Pera aí Deixa eu ver O que que eu vou equipar aqui Só tô com Ah 38 Cara Vou tentar Mas Ha ha Acabou Putal Já era Vamos saber Que isso daqui Dá pra matar Com ataque só Eu esqueci Que eu investi ponto Nas adagas Também E elas estão Mais forte Do que O martelo Mesma coisa A veragem Isso aqui é muito Engraçado Não mexe o bagulho É pro outro lado Ó Eu não recomendo Quer dizer Vai de quem gosta Da facilidade Cavaleiros Poção pra recuperar HP Uma long sword Pega É Poção eu não posso deixar Então pera aí Weapons Primary Deixa eu ver aqui Isso aqui Não Não vou querer 43 49 Só vou ficar com essas duas Isso aqui vai pro junk E essa também Martelo do campeão Junk Caralho velho Já tô com outro martelo Mais forte ainda Vai esse aqui Não Não No primário não Tô viajando O primário é o primeiro A dedo do capeta Cadê o dedo do capeta Aqui Cadê o dedo do capeta Deixa a daguinha aí E vamos tentar pegar Os caras na maciota Pega o item Caralho Ah é mano Não adianta nada Pô no junk Se eu não Não limpar o junk Depois né Não Destrói tudo Acabou Cara Se eu coloquei no junk É pra destruir tudo Não é pra destruir um só Pra que que eu faço Esse bagulho da alquimia Tá ligado Não tem nem por que Ai ai Deixa eu ver O que que é aquilo ali Tá virado pra cá Ou pra lá Eu nunca sei Bom Tem lobo aqui Ih vai me ver Não me ver não Cara Como é que eu vou Matar o lobo Não tem como Eles vão vir aqui Ó Vamos tentar matar o lobo Acho que o cara Vai ficar muito longe Pra ele vir Que você já era Lobão Acabou Olha mano Você tá vendo O que eu falei É Olha lá Se o cara tá num nível Abaixo do seu Por exemplo Você tá num degrau Acima O cara tá num degrau Abaixo A espada pode tá cortando A cabeça do cara no meio Não infringir dano Cara Como é que pode O jogo sofrer Num barato desse Sai daí O cara errou Não sei como Que eu tentei esquivar Não consegui Bom cara Você pode Nossa Tirou merrequinha Isso é graças a A armadura que eu tenho aqui Que foi da DLC Mas eu tenho certeza Que no game Deve ter a armadura melhor No fim Esse jogo aqui Pelo menos Eu vou mostrar Porque é o seguinte Aqui é muito handle As coisas Muito Não é Um baú que tem uma coisa Você pode salvar o jogo E tentar abrir o baú Ele vai tá outra coisa Ela não vai tá a mesma Você entendeu É muito aleatório Mas eu vou tentar Mostrar pra vocês aí A maioria dos itens Que eu achar Agora o cachorro começou a latir Peraí que eu vou pegar O puto aqui Já era Vocês viram o dano Que deu no bagulho Velho 9 mil E lá vai fumaça Então Já era Caralho 89 Mano Essa aqui Eu acho que dá pra eu pegar tudo Porque Os outros itens Vão pra bolsinha Não ocupa espaço Vamos pra cá Agora Galera Se vocês gostam De vídeo Mais longo É que dá trabalho Pra mim Ainda mais Numa qualidade Muito alta Ué Não matou Vocês falem no comentário Tipo Gosto de vídeo longo Ou vídeo curto Eu pensei em fazer da seguinte forma Tem um gringo que faz isso Dá muito certo Fazer vídeos de 10 minutos Mas aí eu posto Mas aí eu posto Por exemplo Eu posto o Batman O Kings of Amalur E o The Witcher Tudo no mesmo dia Vídeos de 10 minutos Entendeu? Aí vocês podem escolher E vai me Ah já me viu Foda-se Então se vocês Ou então Eu continuo colocando Um vídeo por dia Só vocês falarem Galera Eu peço pra vocês comentarem Não é zoeira não É pra vocês comentarem Que eu leio o bagulho aí Conforme vocês falam Aí que eu resolvo Fazer mais vídeos É Peraí Caraca Relacionado ao último vídeo aí Porque eu não sei se é No vídeo do The Witcher Ih mano Eu tenho que recuperar a espada Peraí No vídeo do The Witcher Teve uma pessoa que falou Fazer vídeos do Do Acho que é Fear O nome do jogo Aquele jogo de tiro Que mistura Algumas coisas de terror Eu não tenho Fear Só se eu comprar pra fazer E agora eu tô muito lotado De jogo pra fazer Já são É Tem o Witcher 2 Alan Wake E O Kings of Amalur De detonado Então agora não dá pra fazer Um detonado Ainda porque é o seguinte Acho que em maio Ainda vai ter Dark Souls Ainda pra fazer Ainda vai ter Prototype também Então quer dizer Eu já tô falando pra galera O que que eu tô pensando Em fazer no Não é aqui É aqui Já tô pensando O que que eu vou fazer Acho que isso daí Já vai me comprometer Muito tempo Cara Entendeu? Porque o Witcher É um jogo gigante Se fosse todos Por exemplo Darkness O Alan Wake Também é pequeno Então por isso que eu tô sossegado O Darkness é um pouquinho maior Mas já A gente já acabou O Witcher Deve ser do mesmo tamanho Do que o Aqui O Witcher deve ser do mesmo tamanho Ah eu tenho que recuperar Minha Ainda não tá com problema Mas eu vou ter que recuperar A armadura também O Witcher deve ser tão grande Ou maior Nossa velho Quanto item aqui É não vai pegar tudo Lógico Deve ser maior Ou do mesmo tamanho Do que o O Kings of Amalur Então vocês veem aí Se vocês preferem Videozinho de 10 minutos Mais diário Ou igual eu faço Vídeo sem tamanho definido Mais um por dia Ah galera Eu vou encerrar esse vídeo Por aqui Eu vou pegar esse item Vou fazer uma limpeza aqui Vou ver o que eu vou fazer Olha o gráfico Eu vou ver o que eu vou fazer Ih tá vindo um lobo ali Então é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Mais esse vídeo De Kings of Amalur Valeu o pessoal aí Que tá se inscrevendo Ajudando a divulgar Se quiser ajudar aí Clica em gostei Isso incentiva pra caralho Sem zoeira Vocês querem me incentivar É clicar em gostei Eu vejo que o vídeo Tem bastante visualização Se vocês estiverem compartilhando aí Que eu não tenho como ver Como Se vocês estão compartilhando ou não Ou quem está compartilhando Mas ó Se você compartilha Valeu meu Muito obrigado aí Que tá ajudando o canal Meu muito obrigado É isso aí galera Só esperar na moita A matadora de putão tá aqui Esperando o próximo vídeo E é nóis Beleza? Fui!